Salve, salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal E se você é novo no canal, já mete o dedo no like Porque como vocês viram no título, hoje eu tenho um joguinho de futebol Fiz uma enquete no meu Instagram, no meu Instagram, pra quem queria que eu gravasse o nosso treino Antes da temporada começar, né? Então, eu vou lá dar uma gravadinha no treino E, vamos ver, né? Eu vou com o Gabriel, com o Gabriel, né? Que sempre tá aqui nos vídeos com nós, que eu sei que vocês gostam do Gabriel, né velho? Ele é muito gente boa, ele sempre tá nos vídeos comigo Então, só que antes de tudo, eu tenho que arrumar o meu quarto Por que que eu tenho que montar uma bagunça? Uma bagunça mesmo, muito grande a bagunça, velho E, ué, deixa eu mostrar uma coisa Esse aqui é a bagunça, mano É a bagunça, vou colocar o chapéuzinho Olha o chapéuzinho Vamos! Tá, esse aqui é a bagunça, velho Tá cheio de bagunça Tem que colocar a jaqueta, a roupa, mano, tá tudo espalhado, velho Tem que arrumar isso aqui Olha meu escritório, onde que eu acredito Tá a bagunça aqui, tá tudo jogado, velho Tá assistindo o vídeo de John Vlogs Tudo jogado aqui, ó Meu Deus, papel que eu acabei de comer Minha mesa que eu estudo A mesa que eu estudo, como é que tá? Que situação é essa? Véi, não dá, não dá Então, eu vou dar uma... Olha, sabe como que fala o português? Como que se fala o português? Tá, eu vou dar uma arrumada Aqui nesse quarto, né? Pra ver como é que vai ficar nos trinques E depois que eu arrumar Eu volto com vocês indo pro jogo Vou dar uma trocada Não, trocada não Porque eu já tô com calção Camiseta que eu vou jogar Falta pegar o meio Chuteirinha, caneleira Papum, colocar na moça E pum, gol Então, eu vou Dar uma arrumadinha aqui E daqui a pouco nós se vemos Fechou? Tamo aqui, galera Já tá de noite Tô indo ali na casa do Gabriel Pra o pai dele levar nós Pra gente ir pro treino, né, véi? Cara, eu tô com a minha chuteira de salão Mas já levei Minha casa tá ali atrás Na esquina Só sair da esquina Já levei uns cinco escorregão já Porque tá muito liso Vou mostrar pra vocês Muito, mas tô com a chuteira de salão Que o jogo é salão E aqui congelou o chão, sabe? O chão tá congelado Então tá muito liso mesmo Até pra pisar Tem que pisar firme Isso é de menos Vamos ali na casa do Gabriel Que nós vamos pro jogo E chegando lá no joguinho Quero gravar Fazer aquele takezinho monstro Do joguinho De uma peladinha Se der Vou ver onde é que eu vou deixar a câmera Pra vir Deixar gravando lá pra vocês, beleza? Quero gravar lá Isso aqui é 100 anos Papum E, véi Porque o nosso coach É muito gente boa, né, véi? O coach é gente boa E eu falo pra ele Que eu posso gravar Ele deixa gravar bem de boa Nosso coach não liga pra isso, não Até apareceu no último vídeo Que eu fiz Indo jogar lá No campo Só que a gente tava jogando no campo Ele apareceu Mas sem menos delonga Vamos que vamos Que isso Não, esse time eu gostei Galera, vota aí O melhor time que tem É o Kelvin, mãe É o Kelvin, não é ladrão não, tia É o Kelvin É uma coisa linda É o Kelvin É o Kelvin, não é ladrão não É o Kelvin É o Kelvin que tá chegando aqui Maruco, você é feio Esse cara sabe Onde você acha o hosteiro? Never 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 O hosteiro tá ensinado, filho O hosteiro aqui é cano alto Botinha E só caneta com ela É, mexe Chegamos aqui Pra nós ir pro joguinho Mano, que chato, filho Esse Gabriel fica descendo, mano Esse cara é chato Você é muito chato, velho Você é muito chato O Santos ganhou esse 3x0 3x0, meu time, né, papai Não sei o que você tá vestindo essa manta aí, velho Não sei o que você tá vestindo essa manta aí Você tem camisão do seu nome? Eu tenho O cara desumiu isso, velho Eu rodei, gente Ô, Rana passada, né, galera Tamo aqui no corredor da Champions League Nossa, Champions League I won that champion I gonna slap this guy Champions League, ó Nunca desci, subi tanto pra entrar no Camp Nou Mano, aqui que não vai dar o tapinha na pelota, Gabriel? É aqui? Que isso, os caras já fazem gol Gabriel, aqui? Para de me gravar Cara, chato, mano Ó, Rodoras vai dar o apoio Hum, ó Uh, mano Sim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 2 minutos! Vem, vem, vem! Estamos aqui, vou enxergar aqui em cima de uma gole de água. Estou no colégio aqui. O Gabriel que pegou um tankzinho, não pegou a parte que eu dei a caneta, né, Guilherme? A canetinha bonita que eu dei no menino. Não pegou, mas tá valendo, velho. Tô morto pra jogar bola, vai pra vocês. Fiquei aí, vocês tenham parado fazendo vídeo pra vocês, por causa da neve. Voltei mal aqui, ó. Voltei. Mal mesmo, velho, pra jogar bola. Tá bom agora, Guilherme? Hã? Ah, eu digo que ele ia embora, Guilherme? Oh, a gente vai no battle coach. Vamos parar água um dia, Guilherme. Não, não tem água aqui, Guilherme. Não tem água. Não tem água. Só tem galinha. Mas aquela água tá ruim. Então ele é água. Não dá pra ir. Vambora. Não tem água. Não tem água. A água tá... A água tá saindo branca. Não vai terminar o treino ali. Depois eu volto com vocês. Não, tá saindo um negócio branco, bate com bola. Descendo o Camp Nou agora, velho. Já tamo aqui. É, 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 é. No x2. Olha aí, ô caralho. Olha os caras. Nosso time. Você assinou o contrato? Quem é que você assinou? Hoje foi com o PSG. Só que eu fui complicado pro Brasil. Então tava só dando toques e embates. Só pra não lesionar. Só pra não lesionar. Só pra não lesionar. Um, dois, três, ó. Distribuindo. Boleiro, fi. México, nós. Mentira, velho. Agora tem que ir pra casa, mano. Que amanhã tem aula de novo. Tá ligado. Mais, velho. Fica famoso. Fica famoso, velho. Fica famoso, velho. Fala, então, em inglês. Sou inglês, não. Eu não sabe. Tá frio, Joe? Ele tá te chamando, ó. Coach Tom? Yeah. Talk to me? Really? Alright. Fala pro Gabriel, esperar lá. Por favor. O treinador quer falar comigo, então eu vou cortar com ele e dar a volta com vocês. Galera, beleza? Voltamos aqui já. Agora eu vou tomar um banhinho. Né, pá? Tá... Tá frio, velho. Tem que tomar um banho, né? Agora jogamos a bolinha. Tomar um banho. E... Vai começar os campeonatos. Quero ver se eu trago pra vocês. Deixa aqui embaixo se eu quero contar com os campeonatos de futebol pra vocês. Sim ou não. Então eu vou tomar um banho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi meio curto. Foi meio breve. Porque tava nevando. Eu queria trazer mais, mas não deu, velho. Pra trazer mais. Porque tava nevando. Que vai gravar desde manhã, um dia. Mas... Tava nevando. Então ia atrapalhar com a câmera. Mas isso é de menos. Esquece pra não gostar do vídeo. Foi curtinho. Então deixa o like. Se inscreve no canal. E tamo junto com mais vídeo deles. Tchau.